Eu creio de um lemos Corpozuda, Corpozuda, Corpozuda Todo dia ela sobe na laje Pra se bronzear E ela estira as roupas Só pra mostrar O Pacotão Pacotão O Pacotão 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 Pacotão, 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 pacotão As popozudas, elas são loucas Elas tiram as roupas, só pra mostrar o quê? O pacotão, 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 pacotão O pacotão, 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 pacotão Lá vem as popozudas, 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 popozudas Lá vem as popozudas, 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 popozudas Todo dia elas sobem na laje pra se bronzear E elas tiram as roupas, só pra mostrar o pacotão O pacotão, 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 pacotão O pacotão, 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 pacotão O pacotão, 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 pacotão As popozudas, elas são loucas Elas tiram as roupas, só pra mostrar o quê? O Pacotão